Eu nasci e cresci no interior de São Paulo, com os meus 22 anos de idade, tinha acabado de me formar e decidi tirar a minha carteira de habilitação, minha famosa CNH. Os meus pais sempre foram super protetores comigo e o meu pai, ele conhecia um senhor que ele era vizinho, mais ou menos uns 65 anos de idade, que ele era instrutor de autoescola. Então meu pai, por conhecê-lo, falou, vai lá, vamos conversar com ele pra ele poder te dar essas aulas aí, porque eu não tinha noção nenhuma de trânsito. E assim, fomos lá, conversamos com o instrutor, acordamos tudo direitinho e eu comecei as minhas aulas. Esse instrutor, ele sempre foi assim, carinhoso comigo. No começo eu pensei, é por respeito ao meu pai, então ele sempre me dava aqueles abraços de lado assim, sabe, oi e tal, me tratava bem. Com o tempo e com as aulas, ele começou a querer me dar abraços de frente, já me cumprimentar assim. Eu ficava sempre sem graça, eu tentava retribuir de uma forma educada, mas sem tentar dar muita liberdade. Até que um dia, ele foi pra me cumprimentar e quando ele me cumprimentou, ele aproximou muito assim e deu pra sentir a parte dele. Eu fiquei hiper, mega desconcertada. E esse dia, eu fui fazer aula pela noite. Eu lembro que a gente já tava chegando perto da prova do exame e eu era muito distraída, então eu ainda não tava bem no trânsito. Eu ainda não tava conseguindo fazer a prova, digamos assim. Eu lembro que ele me disse que ele conseguia me fazer passar no exame. E eu pensei, ah, certo, ele vai me dar mais aulas, né? E aí, não, ele começou a falar ali pelo percurso, ele começou a dizer que ele conhecia uns amigos, uns caras que conseguiam me ajudar lá no dia da prova. E eu tentando entender ainda o que responder, porque eu, né, não sei qual que era a intenção dele. Só que eu lembro que a gente tava pegando aula e era um local onde não tinha muitos prédios em comércio. Na verdade, tinha bastante mato e tava escuro, era uma sexta-feira à noite. E ele começou a segurar minha mão. Ele pegou na minha mão e começou a fazer carinho na minha mão. E eu, claro, tirava a mão o tempo inteiro e ele sempre puxava de novo. E eu não tava entendendo o que ele tava querendo fazer. E eu tentando ainda não ficar distraída, né, tentando focar aqui na aula, no aprendizado. Quando ele começou a passar uma mão pela minha perna e a outra mão aqui pelo meu cabelo, pelo meu rosto. Nesse momento, eu gelei todinha. Porque mesmo com 22 anos de idade, sempre fui esmirradinha, mais magrinha. E ele era bem mais alto e bem mais forte do que eu. Então, é óbvio, quando ele começou a passar a mão na minha perna e a mão no meu rosto, eu gelei toda, toda. Eu já, assim, eu comecei a pensar, o que eu faço? Eu saio do carro? Eu jogo esse carro no mato? Eu bato nele? Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei realmente besta com o que tava acontecendo. E aí, teve um momento que ele começou a falar que eu era linda, que o meu rosto era muito meigo. Que eu tinha umas pernas torneadas e que eu era muito carinhosa. E provavelmente, na hora de fazer amor, eu era mais ainda. E ele começou a falar várias besteiras. Naquele momento, eu acho que eu entrei em tão, assim, um desespero, que eu comecei a acelerar o carro a todo vapor. E eu fazia umas curvas muito loucas e eu chegava perto do poste, parava com tudo. Eu perdi totalmente o controle ali naquela situação. Eu tava querendo sair daquilo ali, eu tava com medo dele. Então, minha reação foi, eu tava nervosa. Então, eu não conseguia me controlar ali. E quando ele viu que, tipo, eu virava de uma vez e parei, eu parava o carro de uma vez. Ele ficou com medo. Então, ele parou de falar besteira, tirou as mãos de mim, né? E ficou focado ali, porque ele viu que eu tava desesperada. Quando a gente chegou na porta da alta escola, eu desci, eu fui embora pra casa. E eu fui chorando muito, só que eu não conseguia falar. E aí, os meus pais perguntaram, eu falei que era nada, que era coisa do trabalho. Fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei muito abalada e fiquei calada na minha, né? Não contei pra ninguém, não disse nada do que tinha acontecido. Acho que é porque eu também tava tentando entender como eu ia resolver isso, o que tinha acontecido. No outro dia, eu fui trabalhar, eu não sou professora. E eu lembro que eu tinha saído do meu trabalho e decidi passar no trabalho da minha mãe antes de ir pra alta escola. Quando eu cheguei lá no trabalho da minha mãe, eu comecei a chorar. Eu tive uma crise de choro. E minha mãe não sabia o que que tava acontecendo, começou a me perguntar. Eu virei e falei pra ela, implorei pra ela, por favor, ligar na alta escola e cancelar as aulas que eu não conseguia ir na aula. A mulher que a minha mãe trabalha é advogada. E assim, eu já era amiga dela, a gente conversava, tinha um contato. Então, ela me puxou pro fundo da casa dela, começou a conversar comigo, começou a perguntar o que tinha acontecido. Que tava nítido, que tinha acontecido alguma coisa. Que eu não era assim, pra eu desembuchar logo, porque eu não era pra mentir pra ela. E aí, eu fui e acabei contando pra ela tudo o que aconteceu. E aí, ela foi, me acalmou, ficou perto de mim, falou, eu vou lá com você na alta escola, a gente vai conversar com as atendentes e a gente vai tentar remarcar e resolver esse problema. E assim, a gente fez. Fomos lá, conversamos com a atendente, remarcamos as aulas. E aí, ela disse que eu precisava te falar pros meus pais, né, o que tinha acontecido. Aí, eu falei pra minha mãe, mas eu falei pra ela por cima, assim, não contei tudo. Já pro meu pai, eu contei mais por cima ainda. Não entrei nos detalhes, as besteiras que ele me disse, o jeito que ele me pegou, porque meu pai sempre foi muito protetor e eu tinha medo do meu pai ir lá. E eu até implorei, pelo amor de Deus, pro meu pai não fazer nada, pra ninguém fazer nada, pra nenhum deles fazer nada. Pra ficar tudo em paz, eu não queria mais lidar com esse problema. Aí, no outro dia, eu recebi uma ligação, quando eu atendi, um cara super grosso conversando comigo. Era o dono da alta escola. Ele começou a falar pra eu virar mulher e confessar e assumir o que que tava acontecendo. Por que que eu não reclamei antes desse instrutor? Por que que eu deixei pra reclamar de última hora? De certo, eu tava dando mole pra ele. Ou, talvez, as próprias roupas que eu tava indo pra alta escola, tava dando brecha pra ele, tava dando liberdade, insinuando que eu queria que aquilo tivesse acontecido. Porque ele foi tão grosso comigo e começou a falar, por que que você não faz um boletim de ocorrência contra ele? Faz um boletim de ocorrência. Eu não entendia de que lado que ele tava, afinal de contas. Porque ele tava me culpando, me acusando, me deixando super mal. Mas ele queria que eu tivesse uma reação contra o instrutor. Então, não sei, a pressão psicológica que ele fez ali na hora. Eu fiquei super abalada. Nossa, eu fiquei muito mal com o que tava acontecendo. E aí, a advogada e eu decidimos ir lá na alta escola pra poder resolver tudo. Quando a gente chegou lá, ele começou a ser grosso, né? Falando que eu tinha que fazer um boletim de ocorrência. Aí, a advogada falou, não, já que você quer, então a gente vai fazer um boletim de ocorrência. Só que eu falei, a gente vai fazer um boletim de ocorrência contra a alta escola. E não contra o instrutor. Porque a alta escola que tinha que ser responsável pelos instrutores e pelas pessoas que tem ali dentro. Pelo tipo de profissional que eles colocam pra trabalhar dentro de um carro com uma mulher. Então, eu ia fazer isso. E aí, eu falei, a gente foi uma brigaiada, eu falei pra ele que eu ia expor ele no jornal, na TV, na rádio. Nosso interior ali é tudo muito pequeno, eu conheço muitas pessoas. Eu poderia acabar com a reputação total daquela alta escola e eu propus tudo isso. Entendeu? Na hora, eu tava muito nervosa. Aí, todo mundo decidiu acalmar os ânimos. Respirar. O dono da alta escola concordou em demitir um instrutor. Que realmente não era cabível o comportamento dele dentro da alta escola. Que iria me colocar com outro instrutor. E que me daria mais aulas pra eu poder recuperar ali todo o processo, né? E assim, foi dito e feito. Quando nós chegamos em casa, meu pai tava machucado. Ficou bêbado, foi atrás do cara, deu uns pateleco nele, acabou machucando um instrutor. Ele ficou bem mal nessa história. Mas, enfim, a gente deixou ele pra depois. Meu pai já tinha agredido, então a gente preferiu nem tocar mais nesse assunto. Já tínhamos resolvido dentro da alta escola. E conseguimos resolver tudo com paz. O que ficou de maior aprendizado nessa história foi o apoio que recebi. A importância das pessoas estarem do meu lado e lutarem junto comigo. Conseguir resolver ter um pai e uma mãe que me apoie dependente de qualquer coisa. E fica de exemplo pras pessoas que passaram por isso. Ou que, Deus, o livro um dia tenha que vir a passar. Não se calem, peçam ajuda. Sempre vai ter alguém que vai querer te apoiar. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Bom, eu trouxe essa história porque, realmente, o assédio acontece em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer idade. E aí, a idade dela, 22 anos, esse rapaz, ele pensa o quê? Que ela já sabe o que ela quer, então ele pode assediar ela, porque foi um assédio, né? Que ele vai ter uma resposta. E aí, foi onde ele se enganou e se deu super mal. Gente, eu acredito que tudo tem que começar por diálogo. Antes mesmo de um homem colocar a mão numa mulher, beijar, pegar na parte. É sempre legal, importante perguntar se pode, entendeu? Se tá tudo bem, se tá legal. Pra ele entender até onde ele vai com essa mulher ou não. Pra saber se ela quer ou não, né? Agora, esse atrevimento de pôr a mão, de pegar, de fazer carinho, de falar besteira, é traumatizante. Pelo amor de Deus, ninguém gosta de passar por isso. Principalmente com uma pessoa que você não se sente atraída, que você não sente prazer, que você não tem vontade nenhuma de ficar com essa pessoa. Isso é nojento, né? Então, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Me manda sua história se você já passou por algum tipo de assédio dentro da autoescola, ou se você já ficou com alguém da autoescola. Me manda sua história, curta, comenta, compartilha. Se inscreva, um beijo. E até o próximo vídeo.